Olá pessoal, neste tutorial demonstrarei como realizar as programações de numeração flexível e a numeração seriada dos apartamentos em todas as centrais de portaria da Intelbras. A central de portaria vem de fábrica com uma numeração fixa de seus ramais, chamadas de ramais físicos ou números físicos. Por isso, existe uma programação chamada de numeração flexível, que é a associação do número do apartamento com o número físico da central, ou seja, o número do telefone será o mesmo número do apartamento. Exemplo, o morador do apartamento 101 terá o seu ramal com o número 101. Da mesma forma, o morador do apartamento 304 terá o seu ramal com o número 304. Utilizarei neste tutorial a central CP192 para exemplificar. Através de um dos ramais da primeira placa de ramal da central de portaria, digite o comando para iniciar as programações. Portanto, digite 701 mais a senha com três dígitos, que padrão de fábrica é 000. Para confirmar, pressione asterisco. Ao término do comando, serão emitidos dois bips longos, indicando que a central está pronta para receber programações. Vale ressaltar que o telefone poderá ser colocado no gancho e mesmo assim a central estará pronta para receber qualquer programação. Primeiro, demonstrarei a programação de numeração flexível, que é a programação 1 do manual. Retire o telefone do gancho e digite o comando 704 mais o número físico, que para a CP192 vai de 201 a 392, onde o número físico 201 vem de fábrica como ramal de portaria e o número físico 202 vem de fábrica como ramal do porteiro eletrônico. Neste tutorial, utilizarei o número físico 203. Prossiga digitando o número do apartamento onde o ramal se encontra. Vale lembrar que o número do apartamento pode ser de até cinco dígitos e não pode ultrapassar o número 65534. Neste tutorial, utilizarei o apartamento 101 como exemplo. Para finalizar, digite asterisco. Ao término do comando, será emitido dois bips longos indicando que a programação foi aceita. Para adicionar o segundo apartamento, digite 704 mais o número físico, que para o segundo apartamento, utilizarei o número 204. Na sequência, digite o número do apartamento, que para este apartamento será o 102. Para confirmar, pressione asterisco. Após os dois bips longos de confirmação, poderá digitar o comando para mais apartamentos. A próxima programação é a numeração seriada dos apartamentos. A numeração seriada associa o número do ramal ao apartamento de forma seriada, ou seja, substitui várias programações de numeração flexível ensinada anteriormente. Para executá-la, retire o telefone do gancho e inicie o comando digitando 705 mais o número físico, que iniciará a sequência, que para CP192 vai de 201 a 392. Neste tutorial, utilizarei o número físico 205. Para confirmar, digite asterisco. Após ouvir os dois bips longos, indica-se que a programação foi aceita. Ao escutar o tom de linha, digite o número do primeiro apartamento, que neste tutorial utilizarei o apartamento 501. Para confirmar, pressione asterisco. Novamente, se ouvirá dois bips longos indicando que a programação foi aceita. Quando ouvir o tom de linha, digite o número do segundo apartamento, que neste tutorial utilizarei o apartamento 502. Confirme pressionando asterisco. A confirmação sempre será dois bips longos. Quando ouvir o tom de linha novamente, digite o número do terceiro apartamento, que neste tutorial utilizarei o apartamento 503. Confirme com asterisco e se ouvirá dois bips de confirmação. Para adicionar mais apartamentos, siga o mesmo procedimento citado anteriormente. Após a adição de todos os apartamentos, ouvirá novamente o tom de linha. Portanto, digite asterisco para encerrar a programação seriada. Vale ressaltar que quando o comando for digitado, não deverá haver pausas entre um dígito e outro. Ou seja, se houver uma pausa na digitação de dois segundos ou mais, a central não aceitará o comando. Portanto, deverá colocar o telefone no gancho, retirá-lo e digitar o comando novamente. Para sair de programação, digite 701 mais 99, seguido de asterisco. Aguarde a emissão de dois bips longos para confirmar o término do modo de programação e, na sequência, coloque o telefone no gancho. Agora, poderá testá-los ligando para cada um deles. Este foi o tutorial sobre como realizar a programação de numeração flexível e a numeração seriada dos apartamentos em todas as centrais de portaria da Intelbras. Se você gostou, dê um like, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Até logo!